Diego deve de novo a todos então vamos diretamente para as perguntas devido ao tempo pergunta Guruji tu sempre dizes que não devíamos estar apegados a coisas materiais isto também conta enquanto veneramos as nossas divindades podemos mostrar a Deus o nosso amor através das nossas divindades sem estar apegados às suas formas materiais bem Deus é Deus quer estejam a venerá-lo na forma ou estejam a venerá-lo sem uma forma o vosso amor no interior do vosso coração pode conectar-se com o divino de onde quer que estejam mas para isso uma pessoa tem de ter uma mente controlada em primeiro lugar se a vossa mente não estiver controlada a mente está a saltar para todo lado é muito difícil apegarem-se a um Deus que é sem forma então no Gita capítulo 6 verso 35 do Bhagavad Gita o Senhor Krishna disse a Arjuna quando Arjuna disse ao Senhor que é muito difícil controlar a mente então o Senhor Misericordioso disse a Arjuna de facto oh braço poderoso a mente é de facto muito difícil de controlar já que é enriquecata mas apesar de ser enriquecata é possível como controlá-la através da prática constante e pelo desapego uma pessoa será capaz de controlar essa mente então quando vemos esse verso que Bhagavan o próprio Bhagavan falou nós temos primeiro que compreender que mesmo o aspecto material do divino o aspecto material da divindade não é não faz não faz parte não forma parte do nível material do mundo sabem porque essa divindade representa a fé do vosso coração representa esse amor que tem no vosso interior por Deus e não é apenas a forma exterior mas é o próprio Senhor é por isso que é dito que não há diferença entre eu e a divindade que estão a venerar apesar desta divindade ser feita apenas de como metal ou pedras ou o que seja mas para além disso é essa fé que colocam nisso é isso que torna essa divindade viva é assim foi assim que Mira que costumava transportar Gridariji para todo lado para ela não era apenas um pedaço de metal que tinha sido pegado e que tinha sido esculpido na forma de Krishna não era o próprio Krishna quantas vezes na vida de tantos grandes santos que tinham a realização última mas ainda assim eles veneravam a divindade essa relação pessoal que tinham com essa divindade fazia com que a divindade estivesse vida viva para eles não era apenas um pedaço de metal ou pedra ou o que fosse mas era o próprio senhor em qualquer forma que acreditassem era ele era ele próprio então é essa fé quando estamos a venerar a imagem do divino imaginem como misericordioso ele é que escolhe ele é o todo poderoso ele é o senhor supremo mas ainda assim ele limita-se a si mesmo e torna-se esse objeto que estão a venerar e claro enquanto a vossa mente não estiver controlada como Bhagavan disse no Gita no próprio Gita como ele disse de facto é muito difícil e aqui quando analisamos isso vemos que ele não está a desaprovar quando alguém tem uma mente enriquieta quando a mente não quer escutar aquilo que querem dizer o que é que fazem primeiro elogiam-na deixam-na escutar aquilo que ela quer escutar e que Bhagavan está a fazer a mesma coisa está a dizer à Arjuna sim eu concordo contigo oh braço poderoso esta é a segunda palavra que ele usa ele diz ah Arjuna tomou consciência que sim eu sou muito poderoso eu sou fantástico e então quando essa mente está pronta a escutar ele diz sim a mente é inquieta e é muito difícil controlá-la sabem muito bem como é a mente a mente salta para tantas coisas aqui na tua própria pergunta se tu percepcionas se a tua mente percepciona apenas a divindade que estás a venerar como algo que é material então vai ser apenas uma coisa material se a vossa mente está a dizer está a dizer-vos apenas não se apeguem a estas coisas estas formas materiais então não conhecem o último então tem uma mente que apenas se pode apegar a algo que é limitada então é melhor em vez de apegarem a mente ao mundo é melhor apegá-la apegá-la à forma da divindade da própria divindade então ao apegarem a mente à divindade estão a criar uma certa continuidade que significa Japam uma certa meditação sobre então estão a alimentar a vossa mente com algo que é divino então essa forma quando se sentam e fazem e fazem meditação é isso que a segunda parte que o senhor disse apenas através da continuidade e pela restrição como dizer pelo não apego serão capazes de controlar a mente a mente aquilo que vem no Gita continuamente Krishna disse não sejam apegados aos frutos da ação porque cada ação tem na vossa própria mente aquilo que esperam e é isso que ele quer que ele remove é isso é a mesma coisa quando estão a venerar e quando estão a fazer o vosso sadra e estão a ver ah isto é apenas um metal que eu estou a dar banho que eu estou a banhar então está errado está completamente errado então não veem que essa mente está a tornar a fazer com que limitam essa própria divindade quando têm de transcender isso e ver para além então Bhagavan fica a revelar-se a si mesmo porque é que ele se revelaria a si mesmo quando a vossa mente está tão preocupada sabem quando estão a duvidar que a fé que colocaram no seu interior então não percepciona a vossa divindade apenas com uma forma material mesmo esta forma material que vos foi dada foi pela sua misericórdia para que se pudessem ajudar a vocês mesmos a transcender a vossa mente e realmente abrir o vosso coração e amar amarem-no e quando se sentam e fazem a vossa meditação então percecionam a mesma divindade no vosso interior então não é material porque o viram totalmente no exterior então começam a vê-lo totalmente no interior e quanto mais meditam nisso nessa forma divina no interior do vosso coração a vossa mente será consumida e a mente tornar-se-á divina então o amor divino vai despertar no vosso interior quando esse amor divino despertar no vosso interior torna-se como um imã que atrai e revela essa supremacia dessa própria forma divina sim pergunta quando nós vemos separação divisão e luta na nossa comunidade espiritual como é que nós podemos fazer melhor do que isso por ti bem às vezes como dizer é muito triste ver que até numa comunidade espiritual há tanta separação divisão e luta isto é muito humano onde há uma pessoa há paz onde há duas pessoas há discussão e onde há três pessoas há como dizer falta de comunicação e luta porque cada um vai discordar com os outros isto é triste se ver porque cada um se esquece de que estão a servir o Senhor estão aqui para servir a Deus estão aqui para servir o Guru e cada um se esquece sobre o respeito que têm uns pelos outros então se querem fazer algo melhor sabem com muita frequência digo isso há tantas pessoas que querem estar apenas aqui não querem escutar realmente a melhor forma de aprender na vida é quando podem aprender a controlar esses sentidos o sentido da língua sabem a fala se puderem controlar isso vão aprender muito mais coisas do que isso há uma piada uma mulher foi ao médico a um psicólogo e disse sabe o meu marido é muito mau e o meu marido não me escuta e de cada vez ele continuamente luta comigo então o psicólogo disse-lhe muito bem então faça uma coisa sempre que o seu marido vier diante de si beba um copo de água beba essa água desse copo de água e mostra-lhe quão agradável é essa água vai ver que a paz virá então a mulher fez o que o psicólogo disse e depois de algumas semanas ele estava a perguntar-se porque é que ela não tinha vindo então telefonou-lhe então ela veio ter com ele e quando estavam a falar ela disse meu querido médico senhor doutor o conceito que me deu de beber a água ajudou muito e diga-me que milagre é esse que milagre é que há por beber água e o psicólogo riu-se e disse sabe não é sobre beber a água enquanto estava a beber a água não estava a falar e é esse o milagre manter a via calada e se a senhora está calada então evita lutar porque de outra forma vêm e vão gostar de provar o vosso ponto de vista que sabem melhor todas as pessoas pensam que sabem melhor e nisso esquecem o verdadeiro Dharma em si mesmo o verdadeiro porque é que estão no caminho espiritual porque é que estão na comunidade não estão na comunidade para lutar para criar divisão ou separação sabem quando estão numa comunidade deveria haver união é isso que faz uma comunidade uma comunidade essa união e a união virá apenas quando há compreensão uns pelos outros e a compreensão virá quando começarem a aprender a escutarem-se uns aos outros não apenas rapidamente chegar a conclusões e tomar decisões de uma forma muito impiedosa porque quando a vossa mente está aquecida claro que irão tomar as decisões erradas e mais tarde vão ser vocês que vão sofrer serão vocês que vão se vão arrepender mais tarde então se estiverem numa comunidade espiritual aprendam a respeitarem-se uns aos outros aprendam não a olhar para as falhas uns dos outros mas a olharem para aquilo que cada um está a tentar contribuir sabem porque cada um tem as suas ideias como eu disse e isso essas ideias não significa que estejam erradas há verdade em cada ideia mas não quer dizer que tenhamos que pegar em todas as ideias mas podemos discutir sobre isso e podemos chegar a uma certa conclusão juntos não é que uma ideia seja melhor que outra e lembrem-se acima de tudo que todos estão a trabalhar para o mesmo senhor e mestre Jai Grudev